Nesse ano o Corbucci aqui representando, ele vai mostrar pra gente que é possível comer em menos de 30 minutos, certo? É 3,5kg aqui. Vai, vai, vai. Começou. Opa, não teve nem 3, 2, 1. É, desafio cão monstro. Ajudei a organizar junto com o Henrique Fogaça e claro que mesmo sem participar eu não podia deixar de comer o sanduíche, né? Olha, outra vez a deia na cabeça dele vai ser destruída, viu? Tá começando. Olha, não foi nem um minuto. Olha, o Henrique ficou só na metade. Vamos lá. Vamos, o Corbucci! Vamos lá. Nesse desafio vocês vão reparar que eu não falei e usei menos guardanapo. Isso porque há duas semanas eu tinha comido o sanduíche em 17 minutos e aí o Fogaça perguntou se eu ia bater o recorde. Eu disse que sim, então não podia perder muito tempo. Eu abri o sanduíche e comecei pelo recheio, mas eu notei que estava muito difícil chegar até a carne, que é normalmente o que eu como primeiro, porque toda a salada estava misturada com o bacon e o queijo por cima. 3 minutos e 30, a p*** é que pariu, hein? Depois que eu terminei a maior parte do recheio, eu peguei a primeira parte do pão e analisando o vídeo agora eu vejo que eu podia ter comido um pouco mais de salada junto com o pão, porque ia ser mais fácil descer o pão e eu ia poupar tempo. Quando eu já estava com o último pedaço na mão, eu vi que sobrou muita salada com molho na bandeja e isso foi péssimo, porque tinha um papel embaixo e acabou grudando tudo na comida. Aí eu olhei para o cronômetro e estava na marca dos 10 minutos, então tinha uma boa margem até 17. Estava bem tranquilo, era só não deixar cair muito o ritmo. O problema é que como tinha acabado o pão, só tinha salada, a salada estava com muita maionese e o gosto estava muito forte, então isso dificultou bastante. Vocês viram aí galera, destruiu o hambúrguer aí de 3,5 quilos em 3 minutos. Realmente não é muito o meu estilo de comer desse jeito, que vocês viram, que virou a maior lambança, mas cara, foi realmente agressividade para tentar bater o recorde do tempo. Então eu fiz o que tinha que fazer e cara, o hambúrguer estava uma delícia e agora é a vez os participantes aqui enfrentarem esse monstro e vamos ver quem vai vencer. Vamos Gustavo! Vamos, Pedro! Raquel, Raquel, vamos aí! Olha, o Pedro está indo muito bem! Vamos, Raquel! Vamos, Raquel! Cadê a torcida do Júlio? Vamos! Vamos, Raquel! Vamos, Raquel! Vamos, Raquel! Raquel, vem só uma coisa de mal! Meu Deus! Vamos, Raquel! Raquel! Cadê a torcida, Júlio? Aqui vai, aqui vai! Respira, Pedro! Tem tempo ainda, hein? Calma! Calma! Vamos, Raquel! Vamos, Raquel! Vamos, Raquel! 1036, a Raquel! 8x2, ele foi melhor que a Raquel! Primeiro lugar, Pedro! Segundo lugar, o Júlio! Terceiro lugar, o Diego! Quarto lugar, a Raquel! Quinto lugar, o Gustavo! O Gustavo! Oi? Mas... Ó, isso aqui é o prêmio do campeão, do Pedro! Beach Park, passar o final de semana! Uh! Passagem da Avianca, melhor coporinha aérea! Uma toalhinha pra você ir pra água, tá bom? Tem que pegar duas pro tamanho do cara! Carregador portátil! Boa! Bastante Coca-Cola! Massa! Obrigado! Tem só do prêmio? Ótimo! Obrigado pela oportunidade aí! Vamos tá comendo mais! Cara, desafio de comida é isso aí! A gente tá espalhando, a gente quer achar caras melhores pra gente criar grandes campeonatos aqui e cada vez esses negros monstruosos vão alcançar os Estados Unidos daqui a pouco a gente tá lá competindo também! Agradeço todo mundo aí que veio! Agradeço o Fogaça! Cara, foi foda aqui! E é isso aí! Um! Dois! Três! Vai! Vai! Como na hora do campeonato tava muito tumultuado, não deu pra explicar! Mas essa foi uma brincadeira no final da gente comer um sanduíche pequeno do cão velho depois da disputa! Acabou que o gosto era muito parecido com o sanduíche anterior e isso dificultou bastante! Mas confira aí como é que foi! Galera! O cara é um outro! Tamo junto e até a próxima! Valeu! E aí Quem come mais delícia... O papel acabou! Aê!